Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Kauê e bem vindos a mais um vídeo de Roblox no canal E minha família, hoje a gente tem uma lição diferente Hoje vai acontecer o fim do mundo Sim, a gente vai ter que escapar do fim do mundo, basicamente E eu não estou sozinho, hoje estou juntamente com o querido Pedro DBR Oi gente, tudo bom? E estou aqui também com o Todo, meu irmão E o outro beleza galera, como vocês vão? E sem contar que eu estou com toda a família Craft aqui Olha a galera que veio participar do vídeo hoje, ó Calma aí, pera aí, pera aí, deixa eu pedir pra galera mandar um beijo É, é, pera aí, mandem beijo Pronto, vamos ver se vai sair Que está dando um delay Saiu Ah, saiu? Não saiu a mensagem, não saiu a mensagem Não saiu? Ixi, daqui a pouco eu acho que sai Ó, eu mandei aqui Tá, eu acho que a galera deve estar... Aí, apareceu, apareceu Aí, pronto Mandei... Oxi, mas não dá pra falar beijo Não, vou falar... É, então mandem oi, mandem oi melhor Mandei... Pera aí, galeria Mandei oi Pronto, agora vai É, é que eu acho que beijo não pode falar Tudo bem Hoje a gente está com toda a galera que assiste o canal É, o pessoal seguiu pra gente poder fazer esse escape muito bacana Então se você quer ser um dos maninhos que está aparecendo aqui Se você quiser participar dos vídeos Não se esquece de se inscrever aqui embaixo, hein, maninho Pô, seja da família Craft Não perca tempo, vai se inscrever aqui no canal E também não se esqueça do like Ó, 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 tô de olho em vocês, hein Vou tentar chegar a 4 mil gosteis Se chegar a 4 mil gosteis desse vídeo Eu vou ficar muito feliz Obrigado Tá, vamos lá, minha família Ó, a galera está mandando um salve Eu vou tentar mandar um salve geral pra todo mundo aqui Porque tamo junto, ó Vamos lá Eu vou tentar mandar um salve pra Marília Pro Clayton Pro Star Pra... Deixa eu ver Pra Lilica Pro... É Lilica? É isso mesmo Lilica, Gata É... Pedro DBR É o Pedro? O Dylan Tem o Claude Tem o Eduardo Tem o Gabriel Deixa eu ver Tem o Lu55552 Tem a Alice Tem o... Deixa eu ver Acho que a galera já foi Tem o Teobar Tem a Lu Ahn... Tem o Dylan E... Eu acho que foi todo mundo Ou... Deve ter... Tem Felipe também São várias pessoas, né Agora tem Felipe Nossa, tem muita gente É sério Eu não consigo falar o nome de todo mundo Mas muito obrigado, família Tamo junto Cês sabem que tamo até o final, né Tamo juntos até o fim Cês sabem disso Então, família Pelotão Ativar Seguindo o Baixo Memória Vamos ir até o final Do mapa, hein, galera Hoje a gente tá no fim do mundo Cês viram aqui Olha o que aconteceu Nossa, calma, galera Calma Baixa, vamos devagar Nossa, me jogaram Calma, vamos devagar O que acontece, pessoal? Aconteceu o fim do mundo já Todos os carros já estão destruídos Tá tudo em lava É, parece que foi uma bomba atômica Aqui tá explodindo a cidade É, foi uma bomba atômica Então a gente tem que tomar cuidado Pra não cair na lava Ou cair nessa radiação Vamos conseguir Calma Vem, família Tô na frente aqui Vem, família Tô esperando toda a galerinha Ixi, eu vou esperar toda a galera aqui, né Porque é muita gente Deixa eu deixar o chatzinho aqui Pra não ficar E o que? Eu tô com o Dorley aqui Ah, sim, já estamos avançados aqui já Bem avançados já até Já tá roxando aqui Pra não cair rápido Eita, pronto Tá, eu já fui em outro checkpoint Tô subindo aqui Galerinha, eu tô vendo se a galera Tá indo atrás, hein Vem, família Deixa eu ver se a família Toma cuidado com o fogo aqui, hein Do caminhão, meu Deus Tá Jump down, jump down A galera tá vindo, ó A galera tá vindo Deixa eu ver, ó A galera já tá tudo vindo Que bonitinho Obrigado, hein, Pedro Galera, eu amo muito vocês Vocês são de outro mundo, sério Eu sempre falo isso Eu sempre agradeço Porque vocês são de outro mundo Eu adoro jogar com a galera É muito mais divertido Vem Ai, cuidado, maninha A maninha passou no fogo Lu, você tá bem, Lu? Ah É, então cuidado Se passar no fogo É, tira muito dano Nossa, ela tá com metade da vida, Lu Calma Ah, não, ela tá recuperando Ó, ela tá recuperando vida Vamos, maninha Vamos que você vai recuperar mais É, por aí Desce aí, desce aí embaixo Tem que descer Ele falou jump down Jump down Pule e pule pra baixo Pule e pule pra baixo Ok Tá, a gente conseguiu descer Aê Tamo indo bem, tamo indo bem Tamo pulando as lixeiras aqui Vem, 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 vem Só segura o W Isso, Dorli Boa, Dorli Pronto, chegamos Em cima do poche aqui Ó, troll the taco story Tem que pular aqui no taco story Vambora Eita Que da hora Nossa, a gente tem que pular aqui dentro Eita Cuidado, cuidado com os tacos Pronto Vamos salvar os tacos Tá Ai, caraca Pisei errado Achei que era ali Eica, uê Também pisei errado É, tem uma sequência Ó, tá vendo aqui, ó Tá Tem que passar por aqui Beleza Ó, tem uns tacos aqui Caraca, toda vez Toda vez que tem mapa Eles botam a comida pro Cauê ficar com fome Eu estou com fome agora Eu estou morrendo de fome Maninhos Por favor Eu quero taco Eu tô com fome Deixa eu ver Aqui tem até água Nossa, eu tô Ah, eu pulei em cima do Dodô Pfff Calma, calma Calma Nossa, tem água também Pode crescer Boa, gente Estou aqui esperando vocês, viu Eu pulei errado Salve Nossa, baixa Vem pra cá Um meteoro Calma que eu tô chegando Agora eu não vou Tem um meteoro Tem um meteoro Tem um meteoro aqui Cuidado, gente Tá explodindo tudo aqui Calma Eu tô pulando as águas Depois disso daí Eu dou ali Aí mesmo Aqui é difícil, viu Não era pra eu ter que cair na água Assim, sacana Ai, beleza Ai Aê Tô conseguido E foi Consegui, consegui Tá Vamos pular aqui A gente não pode Ah, não Pode tocar sim Onde vocês estão? Aqui é onde? Tem que vir pra cá Abaixa Tem que dar volta em tudo Não Não, o Maninho Ah, o Maninho Me jogou pra baixo Não, Maninho Acho que ele não viu, não Coitado Tô pulando aqui nos caos ainda É, assim, abaixa Tu vai chegar em umas caixas Depois tem que vir pros carros E tem que tomar cuidado com o chão Ai, olha os carros Feijão elétrico e chão explosivo Eita Nossa Boa Vem, baixa, vem, baixa A gente tá aqui na frente A gente tá nos slimes agora Ah Ah Que coisa ruim, cara Eu perdi Tá, o que que é, Pedro? Ah, pisei Cuidado que tem os slimes aqui na frente Tá bom Tá, eu vou tentar Eu vou tentar Tá, tá, tá Vamos lá Pula aqui Pula aqui Boa Boa Aí, aí Boa Calma, calma, Maria Aí eu tô em cima da lu Não Não Ah Ah Eu fui em cima da lu, cara Nossa, toda hora eu pisar Toda hora eu tô pisando errado Que isso Cuidado Cuidado Cuidado, o mais difícil acho que do mapa vai ser esses slimes, viu? Que não tem outro jeito de passar, tem que ir pelo meio Tá Ai, meu Deus do céu Calma, que eu tô chegando ainda nos slimes Agora eu não vou errado, não Boa Boa Será, será? Tô conseguindo Tô chegando Uou Cheguei Aí, tão pulando em cima dos carros agora E olha isso, galera Meu Deus do céu Que caos Ai, caraca Vamos Vamos que a gente vai conseguir sair disso Tá, temos que vir pra cá A gente tá Nossa, todos os carros Olha o carro rosa Que bonito Nossa O mapa é muito difícil, viu? Eu tô preso aqui no lugar É depois de vocês subirem do slime É bem difícil A partir daqui Ai, meu Deus Eu não acredito Eu ia amanhã Tá no slime? Toda vez eu ia Isso, tô te vendo Cara, ele tá no slime Ele ainda não conseguiu passar Eu também nem fui pro slime ainda Pra você ter uma ideia Tá travado no carro? Tô Tô travado no carro ainda Não tem como fazer parkour, viu? Tem que ir pelos cantinhos mesmo No meio dos slimes Calma, calma Tô vendo aqui Tô chegando Vou baixo atrás de você Isso, vai, vai, baixa, vai Isso, boa Acertei esse Boa Só mais um, só mais um Não Ai Não Mas por que eu perdi? Mas por que eu perdi? Você não pode ir nesse chão, não Esse chão é de... Não, mas eu... A mamãe não foi no chão Eu tava... Ah Tá bom Eu vou tentar ganhar Sempre sair no chão Vocês vão ver agora Agora Sente que eu não vou perder mais Uf Ai, papai Ai, papai Boa Cara, eu passei dos slimes de primeira Boa Pera Eu não passei de primeira não Não, não, maninho Não O maninho me jogou, cara Não, agora é sério Galera Pera aí, eu vou deixar a galera passar Ou eu vou rápido aqui Porque senão, galera O maninho me jogou duas vezes Na verdade foi só uma Agora já tô aqui na construção Onde é que você tá, Pedro? Eu tô já em cima do prédio Lá em cima Nossa Nossa Nossa, é sempre Ó, ó Ele tá muito longe, velho Você não tá ligado É muito difícil no prédio, viu? Aí Consegui Ô, baixa Consegui Ô, baixa É real você vai ter que ruxar Porque se tiver muito inscrito aí Provavelmente vão ficar se esbarrando, viu? Que é muito difícil os parkouros Cuidado Sim, 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 sim Pronto, consegui Agora eu tô subindo aqui Vem, maninhos Vem, maninhos Tá, a galera já tá chegando Então eu vou indo na frente Qualquer coisa a gente se encontra lá no final, hein, galera Beleza Vamos lá Tamo subindo aqui O corpo É, tamo subindo o carro do bombeiro E Que isso? As construções A gente tá subindo as construções agora Eita Eita Já passou pelos bombeiros, já? Nossa, eu tô passando Passei entre Oi, bombeiro Ai, caraca Nossa, tem um monte de bombeiro Eu tô subindo Ai Eu tô subindo Eu tô subindo Cara, eu tô subindo Que da hora, cara Eu pulei em cima dos bombeiros Tá, beleza Ai, meu Deus Caraca Pra onde será que eu vou? Será que é por aqui? Não, é por aqui? Tem que subir ou descer? Subir, né? Tem que subir Tem que subir Tem que subir o prédio inteiro O prédio inteiro, bar Nossa É Nossa Inteiro Beleza Não Calma, calma Caí Eu vi você caindo Ainda bem que eu tô Tô, tô bem Tô, já tô na metade Ai, eu acho Não, é por aqui Ou não É por aqui, é por aqui Ah, eu tô confundindo tudo Tá Gente Vocês tem que chegar rápido no prédio Que tem mais coisa depois Nossa, tá Meu Deus Nossa, eu não tô conseguindo passar Porque tem uma cratera Do lado do prédio Ai, meu Deus Ah, sim, sim Ai, meu Deus Calma Ai, boa Não Ai, meu Deus do céu Eu não quero perder assim, caraca Eu tô fazendo tudo certinho Eu só errei uns negócios ali Nossa, alguém caiu Só errei uns negócios Quem caiu? Foi o Dodô Olha o Dodô ali, ó Não, não Eu tô aqui ainda Eu tô aqui Não, cadê? Você tá lá embaixo Não, eu tô aqui, ó Ah, agora eu caí Ah Ô, Baixa Isso daí é só o começo O prédio é só o começo, Baixa Eu tô te esperando aqui num laboratório Ai, meu Deus Rápido Tá, calmo Ele já tá num laboratório Tá Não faço a mínima ideia de onde que tá isso, véi Virei o parkureiro do Cammy Do Roblox, gente Que isso? Mister parkureiro Pronto Que isso? Opa Eita, eu tô em cima dos helicópteros Meu Deus Isso, tem que voar, tem que voar Baixa, vai Nossa Ai, caraca Eu tô em cima dos helicópteros, meu Deus Nossa, que da hora Uou Vai Uou Meu Deus Pronto Cheguei Acabou? Acabou, acabou Agora você vai pra segunda etapa, Baixa Ah, não Isso aqui